Muito bom dia a todos, iniciando nosso bate-papo de abertura, sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2016. Tudo bem, pessoal? Aqui com vocês, Fábio Figueiredo, trago a situação dos mercados, as principais aberturas. Quem acompanha ao vivo, sabe que pode interagir no chat que fica ao meu lado esquerdo, e quem acompanha a gravação interage através do YouTube. Deixa eu avisar o pessoal que estamos online. Estou online. E aí a gente pode começar a conversar. Feito. Então, bom dia aí a todo mundo que está presente. Legal. Começo, pessoal, observando a situação aqui dos mercados internacionais. E aí a gente começa a observar a situação do mercado de bolsa no mundo. Então, a gente tem aí os mercados americanos em alta, Dow Jones, Nasdaq, SP500, futuros, subindo em torno de 0,80%. As bolsas europeias também operando em alta. Um indicador interessante, indicador não, né? Um índice interessante de se observar é o VIX. O VIX é o índice de volatilidade. Ele mensura a volatilidade implícita das opções de compra e venda do índice SP500 dos Estados Unidos. E quando a volatilidade implícita diminui, isso normalmente se traduz em menor risco. Logo, tende a apresentar comportamento autista nas boas. Então, cenário internacional autista. No âmbito doméstico, a gente tem o índice futuro também operando em alta. Alta aí de 1% no momento. Já podemos desenhar o que chamamos aí de primeiro movimento. Os quatro primeiros quenos estão alinhados, bonitinhos, de lado. Já temos compra mais agressiva acionada, né? Superação da máxima na primeira hora. Ela vai em linha aí... As médias móveis, né? Média móvel de 21 e 9 subindo. Pra quem usa isso como filtro. Embora de maneira mais... Objetiva. A entrada que a gente costuma executar é no candle que vem a fechar. Acima da máxima do primeiro movimento nos 15 minutos. Então, poderemos ter sim trade no índice futuro logo em seguida. Vejam que essa faixa aqui de 39.250 pontos, que foi a máxima do dia 19, foi onde o mercado tocou ontem. Se os preços conseguirem se libertar dessa faixa, o próximo gap a ser fechado fica lá na faixa dos 39.800. Tudo se desenhando para um pregão do comprador. O dólar abre em gap de baixa, fecha o gap do dia e passa para baixo da linha da água. Isso configura o que a gente chama de dia search and destroy. Ou seja, aquele dia em que o mercado tem grande dificuldade de se afastar. Costuma, né? Ter grande dificuldade em se afastar da sua abertura. Isso aconteceu ontem em vários papéis, inclusive no próprio índice futuro. Então, se o dólar fechar abaixo da linha d'água nesse queno de 15 minutos, não teremos um dia propício para day trade dentro do modelo que a gente costuma operar. E vejam bem, se a gente conecta os dois últimos fundos e também conecta os dois últimos topos, o que a gente acaba tendo? Um triângulo simétrico. Qual é uma das piores figuras para se operar dentro? Um triângulo simétrico. Figura de congestão de preço, né? De afunilamento de preço, melhor dizendo. Legal? Então, está aí o dólar comentado. É interessante perceber que em relação às moedas, não há um consenso aqui, né? Frente a algumas moedas o dólar está mais forte, frente a outras moedas o dólar está mais fraco. Então, isso se traduz em maior indefinição. Em relação à agenda do dia, hoje é dia 29, que a propósito é o último dia do mês, né? Nós temos agora as 10h30, nota de política fiscal, e o GDP americano. O GDP, se não me engano, é o PIB, né? É o PIB americano. É sim. Então, o PIB americano às 11h30, em relação ao quarto trimestre do ano passado. Relatório de desemprego americano. Então, a partir das 10h30, somente dados americanos. Então, é importante ficar de olho nesse horário aqui. A gente pode ter algum... É, aqui está escrito, né? O PIB. A gente pode ter algum movimento mais relevante. Eu vou deixar esses links aqui para vocês. E aí o pessoal pode acompanhar e não ficar dependente de mim em relação a esses dados. Deixa eu postar também no LS Live. Cadê o pessoal do LS Live? Está aqui. E postar também a agenda. Legal. Um giro rápido nas commodities. A propósito, a propósito, a propósito. Hoje, como é o último dia do mês, eu me dei conta aqui que hoje é o contrato H, né? Do dólar. Então, o zero à direita aqui. Deu um puxão de orelha. Me lembrou que é o contrato H que ganha liquidez. Vejam como o contrato G já começou a perder volume, né? Então, é o H. O desenho é praticamente o mesmo, tá? Praticamente o mesmo. A única diferença é que o H ainda não fechou abaixo da linha da água, tá? Mas o triângulo simétrico que a gente desenhou no G também desenhável no H. Então, mais uma vez. Hoje é dia de vencimento de contratos de dólar. O G morre a partir do meio-dia. Não operem o contrato G. Tá? Operem o H. H de Híbrido. Certo? Tudo bem. Agora é hora de olhar as commodities. Milho. Quem opera para o Média Móvel de 9 está tranquilamente vendido. O milho no diário já tem uma tendência de baixa. Consegue observar os zigue-zagues descendentes. Todo mundo consegue ver os zigue-zagues. Média Móvel de 21 ainda não virou para baixo. Mas deve virar em breve. Se não virar em breve é sinal que no semanal os preços identificaram a Média Móvel de 9 como suporte. Deixa eu só botar a minha imagem aqui para vocês não se sentirem solitários. Apesar que de manhã eu fico muito feio, né? Mas tudo bem. Então tá aí o milho. Não vejo nada a fazer no momento. E o BOE? BGI e G16 o BOE, assim como o dólar também vence hoje, né? Então o contrato F hoje vai para faca, né? O BOE é carneado hoje. E o G vence no final de fevereiro. Quem procura avidamente por preço de entrada por ponto de entrada no BOE na superação da máxima de hoje na segunda-feira existe a possibilidade de um trade, né? A gente tem a mínima de hoje abaixo das últimas duas é o famoso modelo aí do Dave Landry. Óbvio que o ideal é testar, né? Ver se no BOE esse modelo está funcionando. Não é se funciona, é se está funcionando. Ah, e aí tem que obviamente fazer alguns testes em cima do contrato perpétuo. Ok. Legal. Vamos dar uma olhada nas operações que estão em aberto. Então a gente tem duas operações de retorno à média em aberto. uma delas é a Resid. A entrada foi dada aqui no dia 20. Não andou. RP está em 2,48. Stop 1,66. Já são 5 dias de vida. Mais 5. A gente tem que encerrar. No tempo. Eu vou propor ao Leandro talvez ao BIS, sei lá. Sei que o BIS já trabalha com uma conduta parecida, né? Mas nos trechos de retorno à média tem um stop no tempo mais curto. não 10 dias, né? Porque retorno à média ou o mercado volta logo ou há muita chance do mercado estopar. Se não foi nos 2,3 primeiros candles após a entrada a chance maior do mercado perder aquela chance de retornar à média, né? Ou seja, um retorno à média que era para ser agudo vira lateral. E se a gente for ser o mais cético possível o último retorno à média aqui o último movimento contra a média foi agudo, né? O mercado subiu. Então agora a gente está tendo um movimento lateral. Então um indivíduo que aceita argumentos mais discricionários pode fazer esse tipo de interpretação. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu costumo fazer isso. Embora não é exatamente incorporado pelo método Leandro. O método Leandro é um quendo comprador fora da banda distante mais de 30% em relação à média móvel de 21 em função da volatilidade fora da banda é trade. Outro papel que tem posição é a JBSS 3 papel da entrada ontem a entrada foi em 9,04 o papel se movimentou muito bem, né? Em relação ao ponto de entrada a RP daquele trade está em 9,92 certo? Trade aberto JBSS que encontrou uma zona de suporte de longo prazo fica muito mais fácil de a gente ver isso no gráfico semanal é a máxima de 2012 máxima aqui do finalzinho de 2013 e que agora os preços tocam tá? Quem sabe um retorno aqui antiga LTA perdida seja um movimento provável para depois os preços virem em busca da LTA de longo prazo que é essa aqui como a LTA de prazo mais curto foi perdida essa LTA tende a ser o Iman tá? e o FR2 coincidentemente também tá alocado em JBSS só que a entrada foi aqui né? o FR2 foi mais macho entrou lá na barra de exaustão no auge da dor deu quase stop aqui deu um calor todo mundo ah, isso é certo que vai dar stop ah, com certeza como assim comprar uma barra dessa e o mercado vai lá no dia seguinte deixa uma barra de reversão então isso que é legal do FR2 né? legal antes da gente iniciar só um pequeno lembrete né? o pessoal que tá chegando no nosso site agora já deve ter percebido que tem um banner novo ali opa que é o banner em relação ao report do Larry Williams então só pra vocês entenderem o Larry Williams ele já esteve aqui no Brasil né? onde nós trouxemos ele em 2010 ok? e ele é um trader tem quase 50 anos de experiência já não tem 50 anos de experiência e ele é muito conhecido por um relatório que ele produz anualmente né? que são as previsões do Larry forecasting e ele faz esse relatório baseado nos ciclos de mercado e ele costuma dizer o dia de fundo que o mercado vai fazer o dia que o mercado vai fazer o topo e óbvio que não acerta 100% né? mas as viradas de mercado são muito próximas com o que ele preconiza é muito muito interessante tá? e esse relatório é extremamente aguardado lá nos Estados Unidos e a LS conseguiu esse ano conversar com ele pra ele produzir o mesmo relatório só que focado no mercado brasileiro então pra quem tiver interesse em adquirir esse material que é de extremo altíssimo nível extremo altíssimo nível é verdade tá correto tá preciso que você se cadastre aqui nesse site tá e vocês vão receber esse relatório e nesse relatório vai conter então os movimentos prováveis na visão do Larry Williams do Ibovespa do Dólar do Dow Jones Petrobras Vale e Itaú ok? então não percam essa oportunidade tá a gente tá terminando de fazer alguns ajustes terminando de fazer algumas correções gramaticais ali em relação a tradução né? e na semana que vem já vai estar disponível tá eu vou deixar o link pro pessoal se cadastrar aqui manifestar seu interesse no chat e pra quem tá acompanhando a gravação vai estar na descrição do vídeo o link certo então recados dados a gente pode iniciar as conversas olha aí a JBS andando né? legal vamos lá Vlad sabe me informar se haverá pregão na segunda-feira dia 8 véspera de carnaval ou seja feriado no Ibovespa então Rock'n Roll não vai ter né? não vai ter pregão não eu vou deixar um link pra ti que é esse aqui é o link oficial da bolsa deixa eu achar aqui calendário 2016 cadê? 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 aqui ó então salve esse link aí nos seus favoritos porque ele é muito útil por duas coisas uma pra você saber obviamente quando que vai ter ou não pregão e outra pra planejar umas feriazinhas eventuais né? em alguns momentos aqui tem dias que acontece algum feriado numa sexta-feira ou um feriado americano que tende a fazer com que o nosso mercado não se movimenta em nada tá? mapeie isso aqui coloque numa planilha daqui a pouco você consegue fazer algumas viagenzinhas de fim de semana aí tá? por exemplo no dia 30 de maio 30 de maio cai numa segunda-feira aqui é feriado? não, aqui não é feriado porém tende a não ter grandes movimentos então alguém que pode fazer isso né? já pode emendar o feriado lá do dia 26 que é na quinta 27 e no dia 30 óbvio aqui eu tô sondando o melhor cenário possível né? então salve esse link aqui coloque nos seus favoritos tá? eu vou deixar também na descrição do vídeo esse link muito bem alguém nos identificou aqui mandou uma mensagem legal interessante Vlad parabéns pelo seu trabalho obrigado seus 10 anos de trader são inspiração para os meros mortais como eu obrigado pelo conhecimento passado mais uma vez poxa cara obrigado esse ano é um ano que marca uma virada na minha vida né? para ser mais exato agora é em março tá? eu lembro que eu li esse livro aqui ó esse livro aqui mudou a minha vida eu não tô fazendo merchan não tá? mas realmente mudou a minha vida o segredo da mente milionária tá? ele destrói algumas crenças que a gente é educado até em relação a dinheiro em relação a como se posicionar frente a alguns dogmas realmente indico quem não leu esse livro aqui sério muito bom tá? e a partir daquilo comecei a antes de na verdade eu li isso aqui em 2005 né? daí eu já tava com alguns negócios pessoais e quando eu comecei a ganhar dinheiro com esses meus negócios pessoais o que eu vou fazer com esse dinheiro? daí eu conheci a bolsa e é ali que tudo começou a acontecer né? e como a maior parte das pessoas eu precisei tomar um grande prejuízo pra aprender a necessidade do conhecimento né? e enfim e aí tô aí vivo até hoje foi a partir de então que eu comecei a estudar o mercado qual é o próximo contrato de índice mais líquido? então o próximo contrato de índice é o H né? o ING M é o H é o H não é o Q não, não é o Q tô ficando maluco FG acho que é o M cara não, não é o M não agora tu me pegou cara deixa eu ver certinho vou fazer assim o ING é o J é o INJ16 só que o INJ16 ele só vai ganhar liquidez próximo ao dia 17 de fevereiro tá? vamos ver não deve ter nem tem negócio ó teve 4 negócios hoje então não dá olha o tamanho do spread que tem tem 400 pontos spread não dá pra operar não dá tá? então somente próximo do dia 17 quando o G vence é que existe é que aquele contrato ganha liquidez bom pessoal me dispersei um pouco aqui o índice futuro como vocês viram gerou compra tá? fechou acima da máxima do primeiro movimento meia posição a ser trabalhada aonde vai o stop? o stop vai ficar abaixo da linha da água tá? então meia posição feita o ING compra ponto de entrada 1 a 39,245 quem não entrou tá no ponto de entrada agora ponto de entrada 2 39,020 stop 38,795 realização parcial em 39,465 esse é o setup 1 tá? esse é o setup número 1 setup de primeiro movimento vou sair e comprar 10 contratos ok se você tolera o risco de 10 contratos não tem problema nenhum tá? mas o ideal é você usar essa planilha aqui de controle de risco tá? vem aqui digita lá o tamanho do seu capital sei lá eu quanto é que é 20 mil reais quanto que você aceita perder por operação? 1% do capital? 200 reais? se você tá comprando agora em 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 39,245 e o stop está em 38,795 você pode trabalhar só com 2 contratos como é meia posição quantos contratos você vai comprar? 1 tá? ah a forma do capital um pouquinho maior é o capital de não diminuiu aqui 68,758 reais e eu tolero um risco de 0,5% da minha carteira ok nesse caso você pode trabalhar com 3 contratos tá? então baixem essa planilha ela é mais importante que o sinal de entrada tá? controlar risco é mais importante que a própria estratégia ok é a planilha número 4 ela é linkada ao XP Pro ela traz outros dados aqui né? óbvio que aqui não tá contando porque eu não tô com XP Pro aberto mas ela calcula o tamanho de contrato e várias coisas interessantes tá? é a planilha número 4 aqui do nosso site central de planilhas ok o Bruno Pro coloca por que meia Vlad? por que meia posição? porque o método Leandro trabalha só com meias posições sempre com meias posições no intraday Bruno são sempre duas posições planejadas tá? o método Leandro trabalha com esse conceito de ter uma entrada executada no sinal e uma outra entrada a ser executada no meio do caminho entre o stop e o ponto de entrada 1 então é sempre meia entrada o método Leandro trabalha sempre com meias posições lembrando esse é o método Leandro de controle de risco não é obrigado cada um pode seguir o seu modelo afinal de contas cada um percebe o risco de uma maneira diferente tem objetivos diferentes tem capital tem tamanho de capital diferente tá? o Bruno colocou que não é familiarizado com o método Leandro sem problema nenhum você é mais você costuma utilizar mais abordagem parecida com a do busy legal bom então tá ali o índice deu entrada o dólar é o H lembrando que é o H e o dólar de Assessing Destroy abriu abaixo a linha d'água passou pra cima passou pra baixo ótimo não preciso nem perder tempo ficar olhando o dólar hoje durante o pregão tá? não precisamos o Wellington colocou que a CESP está rompendo a linha d'água na realidade Wellington a linha d'água tá aqui tá no fechamento de ontem tá? então olha só o mercado abriu acima da linha d'água passou pra baixo já no primeiro candle então aqui não dá pra interpretar um rompimento de linha d'água porque o gap nem ficou aberto o que dá pra interpretar é assumir esse candle aqui como um candle de reversão é uma abordagem tá? não é incorreto não é o tipo de trade que a gente faz mas um grafista puro ah, olha ali tem uma divergência de baixa nos 15 minutos uau que legal um candle vendedor acho que é topo desse mercado então o grafista puro vai buscar esse tipo de sinal não é exatamente como a gente opera tá? vamos dar uma olhada nas aberturas então setor aí a propósito né o setor de setor elétrico tá muito forte essa semana aí caramba deu uma puxada de quase 8% olha o semanal aqui do IEEX tá? então CEMIG abrindo em gap de alta 2,5% no momento tá? ó CEMIG já deixou o gap aberto ó então CEMIG pode dar um trade de rompimento de linha d'água porque o gap ficou aberto tá? Elete também um dos destaques do dia ó Elete deixou uma barra grande pergunta isso aqui é uma barra elefante perfeito mas agora ela é uma barra elefante de exaustão ou de continuação ou de ignição primeiramente é impossível saber né mas ela parece ser uma barra de exaustão olha onde é que essa barra tá acontecendo depois de tudo isso aqui de alta longe da média com LSV em 32 óbvio que no intradê ele não é tão potente assim por conta do gap né mas isso aqui tá com cara de ser uma barra de exaustão porque tá depois de todo esse movimento longe da média entendeu? óbvio que a gente pode comprar a partir desse sinal pode se o mercado ficar de lado se a média se aproximar do preço então a partir do primeiro movimento já dá pra buscar um trade e pode estar completamente errado o que eu falei pode pode também estar completamente errado o que eu acabei de falar tá então vou deixar aqui elet já é um papel que a gente vai acompanhar mais tarde o que mais? é várias coisas puxando bem hoje né BBC3 CMIG4 já falamos BRML também tá com cara de ser uma barra de exaustão né que tá longe da média então o cara extremamente ousado ver esse tipo de barra vai fazer o que? o cara vai colocar lá um gráfico de dois minutos se tiver um candle preto aqui vai fazer uma venda de um minuto sei lá eu tá tá o que mais? bom eu não vou rodar todos os papéis aqui isso que eu deixo a gente fazer na LLS Live né se a gente perde o foco só comentar os destaques vale vale 5 gerando venda no gráfico diário tá perdendo a mínima do candle que tinha a máxima acima das últimas duas no diário é venda de vale tá tá dando uma vendinha sim é verdade ok nos 15 minutos essa barra aqui ela não é exatamente uma barra elefante tá mas se essa barra aqui essa primeira do dia tivesse aberto próximo à máxima e fechado próximo da mínima seria uma venda inequívoca tá agora parece ter sido uma bela venda que o mercado já tá caindo né mas essa primeira barra que engolfa as últimas do pregão anterior se tem a mínima violada ou a máxima rompida se for uma barra branca né é um sinal de venda muito importante quem fez isso quem é que fez isso ontem ai não lembro teve um papel que fez exatamente esse modelo no começo do pregão acho que foi a Crote não não foi a Crote ai não lembro de cabeça quem foi pessoal não lembro Petro o Ares ali tá de olho também ó deixou o gap aberto se fechar abaixo da linha da água pode ser um sinal vendedor tá um sinal mais agressivo não é exatamente o setup 2 mas dá pra operar na venda Itaú gap de alta abrindo mantendo o gap por hora BBDC 4 gapzinho de alta já sinalizando o fechamento do gap só que aqui não valia a pena operar esse fechamento de gap por quê? porque um stop teria que ser de 12 centavos pra buscar 6 faz sentido? não faz né então te olha não faz nada Banco do Brasil se sustenta com gap aberto acima da máxima do dia pode interessar vamos olhar mais tarde com atenção Braskem acabou de colocar aqui Wellington no diário o avias é baixista no intraday abriu em gap de alta se fechar abaixo da linha da água eu vejo uma venda embora tenha fechado o gap o ideal é que o gap esteja aberto tá esse é o ideal o stopper coloca você poderia publicar os pontos do setup 1 eu publiquei stopper publiquei ai eu publiquei no bate-papo de abertura não publiquei no LS Live você tem razão deixa eu colocar lá pro stopper os pontos do índice Petro 3 está gerando venda o pessoal está de olho mas não entraday se fechar sim é uma venda Rafael fechar sim é uma venda mais agressiva derrubando de linha da água a venda vai ficar onde? abaixo da mínima desse candle se ele fechar abaixo da linha da água e eu concordo que a Petro 3 está mais bonita em relação a Petro 4 então daqui dois minutinhos dá pra buscar uma venda XP Pro e LS Pro são parecidos? é a mesma coisa só muda o nome Pomo 4 vale uma entrada? eu vejo uma entrada válida pra prazo maior Fernanda olha o semanal dela semanal de Marco Polo semana passada fechou acima da média móvel de 9 após o mercado ter tocado uma linha de referência no canal de alta então tecnicamente a forma de tu se aproveitar desse possível movimento que está aí traçado pela simetria é o Pernamia Jamal de 9 a virada dela pra cima só que é uma entrada de gráfico semanal não é swing trade no diário eu não vejo o que fazer mas no semanal eu vejo uma entrada correta deu entrada ontem inclusive na superação da máxima da semana passada Eletropaulo pode comentar Eletropaulo assim como a maior parte do setor elétrico recuperou e recuperou bem essa semana a gente tem Eletropaulo tocando uma zona de resistência no diário que é o fundo anterior isso aqui muita gente vai gerar argumento muita gente procura a venda o grande problema é que quando eu faço trade de correção eu estou numa sexta-feira na maior parte das vezes eu vou estar indo contra o candle do gráfico semanal e olha o candle do gráfico semanal olha onde é que a a Eletropaulo tocou essa semana tocou na mínima de 2015 tocou na mínima de 2014 e se eu forçar um pouquinho a barra aqui dá pra interpretar que ela praticamente tocou lá na mínima de 2013 olha aí é ou não é? tem divergência? tem divergência de alta no IFR também ou seja eu prefiro estudar a possibilidade de montar uma posição de compra em Eletropaulo pelo gráfico semanal do que buscar uma venda aqui de swing trade tá? óbvio que isso depende do estilo de cada um né? tá? na minha visão esse aqui é o típico sinal pra se dizer não pra se dizer não muito bem RAPT4 poderia comentar no curto e médio prazo vale uma entrada do capital reduzido no papel diz o F. Pacheco eu fiz uma posição de RAPT4 Pacheco fiz uma posição ontem quando o mercado superou a máxima da semana passada por quê? só por conta desse candle preto depois de várias semanas de queda? não eu vejo a RAPT4 em cima da mínima de 2008 pela minha contagem de ondas ela tá muito próxima do fim desse ciclo aqui de queda fiz uma entrada agressiva claro uma entrada mais conservadora se daria com os preços fazendo um zig zag ascendente fazendo um pivô de alta né? olha o que mais eu tenho aqui no gráfico semanal da RANDOM uma divergência de alta bizarra aqui forte então pra um prazo maior eu praticamente vejo uma entrada na RANDOM no gráfico mensal fica até mais simples de ver os preços tocando ali a mínima de 2008 e por hora respeitando no gráfico semanal uma entrada possível fica na superação da máxima dessa semana na semana que vem então eu vejo sim uma entrada em RANDOM pra prazo maior gráfico diário ainda não legal mais uma olhada no índice já me estendi um pouco aqui né? então tá aí o índice futuro primeiro movimento foi acionado existe uma segunda posição possível tá? aí estão os pontos o dólar de Assert & Destroy e os papéis aqui que a gente anotou vamos acompanhar mais tarde peto 3 nos 15 ó fechou abaixo da linha d'água quem é agressivo já coloca um start abaixo da mínima se perder 6,40 é venda stop acima da máxima ou seja risca aí 30 centavos e busca 30 centavos pra baixo como alvo 6,11 tá? e carrega pela média mal de 9 BRML no gráfico de 15 por hora não gerou nada a gente tava de olho isso aqui viraria uma barra de exaustão né mas ainda não então vamos olhar mais tarde esse papel e a Let's 6 outro papel que a gente tava estudando a possibilidade de ser uma barra de exaustão vamos olhar mais tarde Banco do Brasil acima da máxima do dia pode interessar Itaú também e esses papéis que a gente vai se focar em estudar agora no LS Live entendido? o LS Live pra quem não conhece é o nosso canal de acompanhamento de mercado aberto aos nossos clientes aos clientes que operam na XP através da Leandro Stormer sim a Leandro Stormer é um escritório da XP oferece os produtos que a XP distribui fundo de investimento renda fixa enfim diversificação de patrimônio em geral e além disso o nosso diferencial é que pro nosso cliente trader o LS Live ele fica à disposição o LS Live é o nosso canal aonde você fica em interação o dia todo com algum dos instrutores seja em texto e existem transmissões em vídeo agendadas às 11h15 e às 3h e também se o mercado faz algum movimento além desses horários tá então é isso como é que faz pra participar envia e-mail pra atendimento arroba Leandro Stormer ou clique aqui em abra sua conta caso você ainda não seja cliente da XP se já for é só solicitar ou estudar a possibilidade de pedir troca de assessoria recados dados só me resta desejar um bom pregão a todos tchau pessoal um forte abraço Tchau 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 Obrigado.